Em qualquer lugar que você vá, eu vou estar lá, mesmo sem estar. Cada boca que você beijar, cada cama que você deitar, eu vou estar lá. Não é loucura da minha mente, se sente o meu toque mesmo, não estou no presente. Se quando fecha os olhos, estou aí na sua frente, coração realmente vai. Eu tô no mar com o que você bebe, nas noites que você vira, eu salvo a sua sede, o mar que você respira. Amor, em todo lugar eu tô, eu tô no mar com o que você bebe, nas noites que você vira, eu salvo a sua sede, o mar que você respira. Amor, em todo lugar eu tô, em todo lugar eu tô. Amor, em todo lugar eu tô, 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 eu Se sente o meu toque, mesmo não estando presente Se quando fecha os olhos, tô aí na sua frente O coração não mente Eu tô no álcool que cê bebe, nas noites que cê vira Eu sou a sua sede, o álcool que cê respira Amor, em todo lugar eu tô Eu tô no álcool que cê bebe, nas noites que cê vira Eu sou a sua sede, o álcool que cê respira Amor, em todo lugar eu tô Eu tô no álcool que cê bebe Eu sou a sua sede, o álcool que cê respira Amor, em todo lugar eu tô Amor, em todo lugar eu tô